Go! Go! Isso é pra ti, meu puto Erika, porque aqui fala o meio de Deus, você sabe melhor do que ninguém, falar de ti como um rapper, é falar de um puto que nasceu num bairro que pouca gente acreditou, que chegaria onde chegou, que faria o que está fazendo, por isso eu tenho a dizer assim, continua nessa senda que tu tens, porque ainda o mundo vai conhecer você e ter a certeza de que você é capaz de triunfar. Algumas pessoas sentam nossas vidas de maneira muito triste, outras entram de maneira muito especial e acabam por fazer a diferença, e tu és aquela pessoa que quando entrou na minha vida fez a total diferença, te admiro muito como pessoa. Vi falar um pouco do rapper Erika Pequeu. Bom, vou começar assim. O Erika Pequeu como rapper, ela é aquela tipo de pessoa que gosta de ouvir a opinião dos outros e opinar na mesma. Eu costumo dizer que eu sou um pouquinho suspeito pra falar de ti, mas é pra dizer shit, né? Sou eu, o Joe Boy, o Aiel, o Sangue, alguém que te admira muito, mano, não tem como, não tem mesmo como eu me vejo em ti, every fracking day, mano, porra você é porra toda. Tu és no game, desde que entraste no game, mostraste sempre o respect, humildade, top, ideias, uma visão fodida. Bro, acho que com o tempo é que dirá todo, assim como o nosso são tempo, o tempo dirá todo, mano. Game, meu puto, o Kapequeu. Pequei, Eric, Kapequeu. Dr. Boy Wilson, Batista. Papo. Yeah, falar de ti é falar de um puto, praticamente um irmão que vem da batalha desde então. Um rapaz muito, muito humilde, um rapaz que procura sempre superar o que ele vem fazendo. Falando de Revito, o Kapequeu é tipo, é falar de um demônio, tu sabes como é que é? Um demônio que faz coisas boas, um demônio que tá aí não para de atormentar, mas sim para te incentivar. O que eu mais admiro em ti é as tuas composições. Admiro muito o jeito que tu compões as tuas letras. Às vezes me faz muito lembrar o Valete, às vezes me faz lembrar o KDMC. E aí, eu particularmente me identifico muito com as tuas letras. Desejo muita força que continues a ser esta pessoa maravilhosa que todo, mas todo mundo adora. Todo mundo adora, todo mundo gosta. Por ouvir as suas músicas. Aquelas mensagens que tu transmite, que só de ouvir, a pessoa consegue tirar algumas leisões morais. A pessoa consegue reter que paga. Antes de mais, o meu obrigado a todos. O nome cada vez mais grande. Isso é fruto de muito esforço. Determinação, persistência e muito foco. Sabedoria é preciso nesse grande jogo. Olho para frente, eu nunca estou sozinho. Eu tenho o Di Mairo na beca, eu estou valendo. E a caminhada já foi mais difícil. Por isso eu persisto, desisto. Não penso nisso. Eu me tornei imortal e eu ralho esses beats. Já não é do mal e abracei a cultura. Sou fenomenal. Eres o puta big, eu sou o puto alto. Manatonga, continua. Espanhando decisões pelas ruas. Vai das tuas. Tornando o Arino artista que muitos escutam. Zaito Esmaio, meu irmão. A luta continua. Meu germano, continua. Espanhando trabalho na rua. Estou com o Manu, disse o que é que eu? Ei, estou com o Manu, costinha de lado. Dorivaldo e o Bebeto de lado. O Osvaldo e o Beto Aginaldo. O Ronaldo e o Zaito Esmaio. Moro todo, continua. Lucas Peter. Ei, isso aí moro. Antes de mais, cavai o meu obrigado. A todos os manos que tão garra, hoje me sinto muito intacto. E é passo a passo que se faz um molegado de persistência. Nesses versos o meu nível já está elevado. Sei nada contra, meu mano. Tu tá despertido. O rap é rima e sim poesia. Existe também no liricismo. Ei, é impossível de tornares imortais. Nesse grande movimento, sem saber o quinto elemento. E é muito cedo que abracei essa cultura. Na altura nem tinha 15, mas já o FIA faz misturas. Me dá-me o forço que me fez mais proativo. Fui de um início a um airfield que compõe de forma adulta. Olho passado, eu me sinto mais resiliente. Olho presente, eu me sinto mais competente. Mais competência é necessário pra fazer o diferente. Todos no mesmo sentido. Tão a falar pra mim. Existe. Vem ser grande, vista mais. E procure a complexidade. Sem verdade na caneta. Eu tenho muito pela frente. Trabalhar a 100% e dar pra honrar pra quem perece. É a diferença que nos torna diferente. E minha ambição é muito maior. O que eu quero é ser um cara da rap. Então faz tudo em conflitos. Em certas comparações. Igual a modícia humana. O vírus, o profundo está nos livros. Primeiro a mito, depois do primeiro a pé. Evolução é gentil doutor. E meu mano, tu podes ver. Tão com cedos. Não precisa ser paixão. Não canta o que é de chão. E faz aquilo que tu sentes. Mano, acredita, vás em frente. Seja você, seja mais inspirador. Tem a luz para atrair. Se tens luz, tu tens poder. E nessa luz vira um legado que te vai mortalizar. Suaqueles, os grandes homens. É que podem se engapar. Os pensadores como o Buda. Que falava da importância. De mantermos equilíbrios. Entre histórias e o prazer. Vou estar tentando manter o equilíbrio. Para no fim poder vencer. O rap é um vício. Eu estou perdido. O imortal vai ser para sempre. Pois a alma no meu exército. Não tem como ser de frente. Nessa arte eu ponho o arco. Assim me sinto mais potente. Porque não basta escrever. Tens que ser duro e persistente. Acame e anda as vezes em cada. Não é meu puto ou seja maduro. E eu não canto por cantar. A cada linha que tu sentes. Estou a tentar te motivar. Porque eu venho de uma zona. Com pessoas eloquentes. Debatemos sobre tudo. A nossa conversa é fluente. Tu não me fazes a cabeça. Tenho princípios e acentos. A fortaleza está na PEC. As jossanhas, as mateiras. Somos imortais. O Felox e o Simeone. Somos imortais. A Eocésia, os hermanos. Somos imortais. O Ronaldo, os Aides, Mário. Somos imortais. A Ariclene, o Edmário. Somos imortais. O Leonel, Samuel. Somos imortais. Seu Nelito, Barbacado. Somos imortais. Senhor Pax, o Fubu. Somos imortais. E o Rineiro e o Gil. Somos imortais. José Pinto e o Kiddy. Somos imortais. O Joel, do Aisha. Somos imortais. O Asfalto, a Amira. Somos imortais. Lucas Peter, Moçang. Somos imortais. Eu sou o Batista. Somos imortais. Mãe, 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 Mãe. Estão vivendo uma miragem. Rappos do cigadismo. Cantam tudo o que bate. Rappos do cigadismo. Estão sem identidade. Rappos do cigadismo. Falam do que não têm. Rappos do cigadismo. Estão vivendo um atoísmo. Rappos do cigadismo. Estão sem identidade. Rappos do cigadismo. Estão vivendo uma miragem. Rappos do cigadismo. Ei, tão sem identidade, oh, rap e tu seguidismo Nada contra os manos do rap, melhor a caneta se mamba e se chante Rap é rima e poesia, não brinca, é preciso manter consistência Não sei que tendência, olha sempre presença Mano, eu sou duro, faço rap e gangsta, mas quando faço olhos fico desanimado Vejo que os rap a perdem identidade e por causa da fama isso é meio credado Não há espaços para segregados, os rappers mandam o ritmo, se seguem o que bate Estou farto de voz, é verdade, cansei, não tenta comigo, meu mano, anyway Só cantam besteira, os rappers do nanismo, não têm a presença, estão sem liricismo Mas hoje estou tranquilo, tenho putos quentes, mas velho a ti, nos herdeiros do trono Não brinquem conosco, aqui não há suborno, ponho vários rappers de castigo A caneta é pesada, não fudei paulito, invisto nesse grande movimento Ele viu, tu tá big e tu sentes a presença, nisso, eu me tornei experiente É o segundo projeto, ele viu, tu tá quente Estão a viver uma miragem, rappers do sigridismo Cantam tudo o que bate, rappers do sigridismo Estão sem identidade, rappers do sigridismo Falam do que não têm, rappers do sigridismo Estão a viver um matoísmo, rappers do sigridismo Estão a viver uma miragem, rappers do sigridismo Estão sem identidade, rappers do sigridismo Enço amigos e vai trancar o ânimo, mortal é pra sempre, aqui não há pra espalho Espalho energia em todo lado, tipo barbacato, nós temos e são da gente imagens Vivem vocês dessas cenas, with o sigridismo e puro matoísmo Mas nem todos vivem sigridismo, eu conheço, rappers pesados no mic O ralho a prosaque, mestre, urilheiro e conquistas, talvez esse base tá grande Não há espaço para desavenças, gostas de violência, mano, tens certeza? Algum dia tu vais perceber, que nem tudo se resolve com violência Quando o mosquito me humano Pousa nos teus testículos, vou dizer-te uma verdade pura Um filho pode brincar com os seios da mama Mas nunca vai brincar com as bolas do papa Então entenda a diferença de rapper Não sigo nem quem estou a fazer meu caminho Mas nunca sozinho eu tenho meus trapeques Me sinto bem forte e por isso respeito sempre Estão a fazer uma miragem, rappers do sigridismo Cantam tudo o que bate, rappers do sigridismo Estão sem identidade, rappers do sigridismo Falam do que não têm, rappers do sigridismo Estão a fazer um matoísmo, rappers do sigridismo Estão a fazer uma miragem, rappers do sigridismo Estão sem identidade, rappers do sigridismo Gal, gal, music! Esse G é pra quem tem a inicial, B E termina com C Ele é o teu KPQ, eu não Falei que morreu E já não sei que pasará Só olvidar-te, siento que me levo ao cielo E besarte é o que eu mais quero Ei! 2021, abril Foi o mês, 23 eu dei, já sei Que cada de nós abençoou, não é coincidência E acredita, aquilo foi obra divina Veio Em um período matinal 4 de maio pra nós, acredita, foi surreal Vivemos nosso momento, aquilo foi original Interesse eu despertava e tu me dava algum sinal Yeah! Na outra casa eu lá cheguei Pra tua mãe me apresentaste Boca aberta e eu fiquei Mas eu devo admitir que lá no fundo eu adorei E assim passaram-se alguns dias em trozamento Foi crescendo mais E até chegares em minha casa na minha mãe te apresentei Como colega lá da escola e essa história Ela até hoje não em praxa Pois só seres minha girl Por isso ela te ama E te conheci E tudo começou a cambiar Me curaste magicamente Diariamente Te começava a pensar E te conheci E me comecei a enamorar Te metiste completamente E de repente A tu lado amor Solo queria estar É contigo que eu quero caminhar É contigo que eu quero lá na frente desfrutar Olhar atrás e dizer que valeu a pena E sobressaltos que passamos Pra não fim junto ficarmos Eu já te vejo em nossa casa Nós sentados lá na sala Enquanto isso Vês os putos lá num canto É só barulho E eu aturo todos eles O primeiro canta fixe Deve ter saído velho Yeah És minha pessoa favorita Contigo eu vou mais além Contigo eu vou lá no altar E o nosso amor é mensurável Então nós vamos celebrar E eu prometo proteger De cuidar e respeitar Ei Aproveitar cada momento Minha rainha Minha princesa Tornando-te especial E analizando mais detalhes O teu sorriso é deslumbrante Minha baixinha Favorita Meu amor Porque eu te conheci E tudo começou a cambiar Me curaste mágicamente Diariamente Te começava a pensar E te conheci E me comecei a enamorar E de repente E de repente A tu lado de repente A tu lado amor Solo queria estar E todo começou a cambiar E eu comecei a volar A imaginar De meter os pontos E de repente Não tem os pontos Não precisa entrar Se nos testes Isso é coisa séria Vamos aí É nós É coisa séria Que nós estamos a fazer E é na rocha Que vocês vão bater Rapaz humorista Tipo Mr. Bean Rosado no B Vou dançar Billy Jean Mas espada Tipo espada X Smoking no ar Leca Bob Marley Gravo no Sky Tipo eu sou miragem Rapaz eu lhe levo Mano eu sou bagagem É o fim de energia Tipo eu sou barragem Meu base tá pesado Sou vindo de Deus Mas carrega o pecado Meu foco é dinheiro Minha barra é só falha Mas eu não sou esqueiro É um exagero Mas onde for bem Tem meu mano superbe É melhor limpeza O balanço não aguenta Tipo que sou bomba Só chega e rebenta Meu base tá alto Tipo a torre em feio Rap em São Julieta Meu flow é Romeu O fogo não bebe Meu fogo é queijo Isso de reira Não fica pra vocês Uso no game Minha força é pão No rapper no game E já sabe que cojo Oi o reira Fico assustado Dime que no game Mete niga de lado Nunca sabe o que eu faço No game Mó mano estrago Na média do game Entre já não tô a 10 passos Essa vida se inunda Chita se inunda Era só que me encostar Mó niga é só entrar Aniquilar Cada vez mais perto do topo Enquanto o reira Sempre no corpo Mano deita fora Tu inveja Faz o que eu tenho Que eu faço o que é meu Vocês podem estar Amado em rap Mas nessa merda Melhor eu sou eu Tu tens a dizer Nunca dou nada Mas não tens a fazer Melhor do que eu Tem restão a dizer Que é pecado Mas isso é força Que Deus me deu Meu fogo não é fama Meu fogo é dinheiro Família e amigos É tudo o que eu tenho Vocês podem me falar De tudo o que eu quero Mó mano eu sou sincero Isso eu tudo exagero Para de reirar Fala mais dos outros Porque esse teu comportamento É feio Erika Baneu Amo os putos da máfia Obrigado Coisa séria Vai trancar o baricado Não mais falsos Para ser gregados Põe de lado Desse todo o mistério Todo nós sabemos Teu vaso e tacato Desculpa Tais fraco Então Não tenta só brincar Coisa séria Não vais aguentar És do tipo Que disse Era um ganso Mas no primeiro O problema Vais queixar Na mama Então entenda A diferença De rap Eu faço Pelas ruas Estados Pelas justas Campada De insanos Perdido no tempo Vem pela mídia Não são verdadeiros Já estou com a máfia Mas muitos herdeiros Do trono O A.O.M Sei que isso vai doer No viemo do gueto O caminho é perfeito E ninguém vai nos parar Somos abençoado E todos os dias Vamos tamo a rezar Para que Deus nos proteja Porque é muita vez Já que eu vejo aqui a rolar Eu vejo Coisa séria Agora é coisa séria Isso é brincadeira Mas não nos tamo a deixar Representaram Levaram no grupo Só que já não tá a aguentar Bíblicos da cara Vocês estão a levar Não tentei Só competir Porque os teus bichos Tamo anda a lixar Sem brincadeira Mas não nos tamo a deixar Representaram Levaram no grupo Só que já não tá a aguentar Bíblicos da cara Vocês estão a levar Não tentei Só competir Porque os teus bichos Tamo anda a lixar Não tentei Não tentei Não tentei Não tentei Eu me sinto crescido Para abordar certos temas Controla foi prometido Me ensinaste a ser guerreiro Olhar a frente E se atrevido Motivaste Encorajaste E hoje me sinto destemido És homem grande Nunca foi pelo teu físico E sempre transpareceste Em busca da paz de espírito Te veste quedas Que abalharam a sua pessoa Mas nunca desanimaste Sempre te levantaste Devo dizer Que a tua luz é original Lumba e roupa escurecida Iluminaste É surreal Muito obrigado Pelo trabalho que fazes Estás sempre na nossa PEC Emancipando nossas mentes És um herói Para muitos Um caso a parte Sempre disposto a ajudar És diferente Vem teu heart E és homem grande Porque fizeste homem grande Não te importas em perder Para ver onde estés a ganhar Tu tens poder E nem estou a falar financeiro Tu consegue influenciar Outras pessoas E guiar cota Tu és um gênis Filantrópais altruísta E eu Sou sempre grato Pelos seus ensinamentos Tenho a ti como modelo Inspiração Em um exemplo Então Antes de mais Eu queria pedir um favor As ruas precisam Te ouvir E faça livre És um escritório Vai passando Testemunho Como tu Não temos muitos Milhares de gente Tu apoiaste sem pensar Fases da vó A mais pura Na intenção de ajudar Mas alguns se aproveitaram Na tuas costas Mal falaram Mas tu nunca Teste ouvido Tu és muito maior Do que isso E eu lembro Deis vezes em que me disseste Meu puto Investiga sempre Fez a arte Usando o heart Essas palavras Me marcaram Para sempre Foi delas Que me apeguei E hoje me sinto De frente 2020 2020 foi um ano complicado Tiveste uma grande perda Mas nunca exteriorizaste Mas nunca exteriorizaste Tanta gente Questionava Como estavas Tu dizias Para todos Estavas bem Buscaste força Nas fraquezas Aquele pacto Foi tremendo Madrugada Arrasadora Meu gota em pleno dezembro Ainda assim Passa Com muia Muia God bless My God One love Un só caminho Imortal To crescendo Sendo elogiado Por todas as meninas De lá do bairro Elogios te subiram a cabeça Até mais dizem Quem se te pintar Todas elas Não ligavas Para alguns conselhos Não ligavas Para os teus mais velhos Qualquer moça Levavas pra cama Tu não te importava Ver o moço Tapando E contavas pra todos No dia seguinte Aumentava o teu ego Ganhava respeito Dos falsos amigos Que tens até o seio Pois um dia Conheceste a Paula A jovem da via Mas bem disfarçada Como sempre Foi desta em cima dela No princípio Ela estava canhadeira A desesperar Foi o primeiro encontro Pois um tempo Ela foi se soltando O vosso entrosamento Foi ficando óbvio Depois disso Foi tudo mais fácil Ela tem um desejo E tu tens outro Teu desejo Era peitar a dama Mais bala E a mais compensada Da banda Para aumentar o estatuto De quem se respeita Que os falsos Demões estão por ti Ela tem um desejo Profundo Mas sempre Na tela Foi muito secreta Partilharam seus vírus Do Cida Para muitos Os jovens E se é descoberta Até com um dia Em plena sexta-feira Dois da manhã Ela ligou para ti A dizer que não tinha mais sono E que já não podia mais dormir sem ti Tu corraste para o encontro dela Já nem preocupaste De levar os preserva Mas como prova De quem não tem nada Ela deu-te os preservas Só para te testar Começaram a entrar em movimento O momento profundo Estavam a delirar Ela disse Para tirar os preserva Para sentir melhor E o orgasmo chegar Não pensaste bem Nas consequências Estavas maluco Estava em flutuar Foi gostoso O vosso envolvimento Deu para perceber Por isso teve mais Noites em luar Por isso teve mais Noites em luar Por isso teve mais Noites em luar Não fez muito tempo E dois se separaram Cada um cumpriu Com um só desejo Para Paulo Nada tinha perder Então foi o Pedro Quem saiu a perder Pois contraiu Esses vírus do Sida Está apoiado Mas ainda não sabe E ele partilha Com muitas minhundas Só que Pedro É um menino estudante E inteligente Ela aperta no lápis Terminou Sem o médio Na boa Sendo melhor Lhe apareceu Uma bolsa Para estudar E fazer partida E sonda Mas para isso O primeiro check-up Foi aí Que o desastre Começa HIV A primeira doença Está fudido E não pode passar Pedro pergunta O que a terra do fez Já esqueceu Que putava a Maura Já esqueceu Que putava a Carla Já esqueceu Que putava a Fernanda E já esqueceu Que putava a Paula Dos conselhos Dos conselhos dos cotas Barrafa Mas como a família Africana É o Bairdura Dizem Só pode haver O engapa E tem inveja Do bilho Do Pedro Então começaram Andando em casa Em casa Casas escuras Procura de cura Mas com o tempo Não move o progresso E o próprio Pedro Então em desespero Começou pelo emagrecimento Depois hipatite E o diabético E com ele Ai do Pedro Que agora só chora Ele lembra disso Se arrepende Vem dos amigos Que muito aplaudiram Nenhum deles Mais se faz presente Isso tudo gerou depressão Pedro não aguentou Pegou a corte e enrolou Depois disso Ele fez o no Mas antes disso Uma carta deixou A dizer que muito Se arrepende Deixando conselhos Que putos que seguem Não se aprecem Nunca em namorar Dão ouvido Nos vossos mais velhos Vocês conhecem Melhor o caminho Não se iludem De ser os mais fofos Dar uma parceira Não é ser menos homem Pelo contrário Te torna mais homem Até um dia Fiquem todos bem E foi assim que o Pedro É assim manos Essa história que hoje Aconteceu com o Pedro Amanhã pode ser contigo Ninguém está isento O que começou Como uma diversão Acabou em depressão Vamos ouvir mais os mais velhos E seguir os seus ensinamentos Até mais Imortal Tchau 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 Tchau